Dia da estreia da Copa do Mundo, mas eu já tava lembrando uma coisa 1994, era uma quarta-feira e o Brasil jogava contra a Suécia A semifinal da Copa do Mundo 94 Não é todo dia que você tem um irmão em campo jogando, né? Eu tinha um irmão jogando, mas eu fiz questão, pessoal Eu fui cascudo, né? Fui lá à noite, fiz o curto, quando acabou, quando assisti o segundo tempo ainda Mas aí veio a final, o Brasil acabou ganhando 1 a 0 Até uma participação desse meu irmão e tudo Aí veio o que que aconteceu? A final da Copa do Mundo de 94 Que dia que foi? Domingo Horário? 4 da tarde Às 3 e meia eu tinha o quê? Culto E agora? O drama Assiste uma final da Copa do Mundo com o seu irmão em campo jogando Entenda bem? Não, eu falei Aí os pastores na época tudo mudaram os horários Não, mas nem por causa do pastor Porque a igreja fez a final de Copa do Mundo A rua fica deserta Ou festa demais, né? Se ganha O pessoal bebe pra Se perde, bebe pra esquecer Eu disse, não, mas vou fazer Eu fui radical Não mudei o culto Fui das 3 e meia Aí quando acabou o culto Estavam entrando na prorrogação Não tem prorrogação Aí depois quando acabou Aí eu tive o cu das 6 Quando tinha 6 Ainda tinha pro jogo ainda Que teve prorrogação Teve pênalti Tudo Mas eu ainda assisti o finalzinho Quando o italiano Chegou a bola lá nas nuvens E o Brasil foi campeão Mas falei isso Que eu não troquei de maneira Mas não é errado não As pessoas tinham futebol Que é pecado não Pecado é você não colocar Jesus em primeiro lugar E aí eu estava com muita alegria Fazendo Não é pesaroso Não, de maneira alguma Como hoje Hoje teve estreia aí Tudo Mas nós estamos aqui Ainda vai ter o culto das 16 Das 18 horas E vamos celebrar Cristo Eu estou com uma palavra Muito especial Que vai nos ajudar Vamos ver o segundo livro De crônicas Um gancho Que eu peguei com o missionário Mas meu irmãozinho Esse versículo aqui Essa passagem bíblica Vamos dizer Essa história bíblica Mas não é a história Que queremos Mas a revelação Segundo crônicas 20 Fala de um homem Chamado Josafá O Josafá Josafá foi um grande homem de Deus Que vivia na presença de Deus Mas ele fez algo Que não era de agrado do Senhor Como nós às vezes Tomamos atitudes na vida Que não estão de acordo Com aquilo que Com a direção de Deus Diz E sucedeu que depois disso Depois do que O Josafá Ele se aparentou Ele era um rei de Judá Ele se aparentou Com o rei do norte Que era Israel Só que nessa época Israel era uma nação dividida Eram duas nações Judá no sul Israel no norte Israel estava completamente Corrompido Esse homem chamado Acabe Ele casou com uma mulher Chamada Jezabel Costuma brigar Que era a fome Com a vontade de comer Porque ela praticava Todo tipo de feitiçaria De idolatria Bem Um corrompendo o outro E o Josafá Se aparentou com ele E foi para uma guerra Com ele Uma guerra Que foi avisada Por um profeta Que o homem chamado Acabe Morreria naquela luta O Acabe nem acreditou O Acabe disse Olha Prenda esse homem O profeta Até que eu volte Para mostrar Que o Senhor Não falou por ele Ele não voltou Ele preparou Até uma armatilha Porque Ele disse assim Ô Josafá Eles querem a mim Não é a você E era a verdade Isso era a verdade Então eu vou me colocar Entenda bem Com as roupas De um soldado Você vai com as suas velhas Reais Eles não querem você E quando os homens Inimigos Adversários Viram aquela carroagem Foram atrás Claro Quando chegaram perto Permissão de Deus Se não fosse a proteção dele Teria morrido É o Josafá Aí eles falaram Não, esse não é o Acabe E deixaram a carroagem Embora E um soldado Adversário Sem uma pretensão De ferir Acabe Mas ferindo o outro Soltou uma flecha A flecha pegou Um soldado Quem era o soldado? Era o rei Josafá Travestido De soldado E ele perdeu A batalha ali E o Josafá Então voltou Para a sua cidade Quando ele voltou Ele foi repreendido Por um homem de Deus Mas ele era de Deus Aceitou a repreensão Depois disso Os filhos de Moab Os filhos de Amon E com eles Alguns outros Dos amonitas Vieram a peleja Contra Josafá Então vieram alguns Que deram aviso A Josafá Dizendo Vem contra ti Uma grande multidão Da além do mar E da Síria E eles que já estão Em Rassasson Tamar Que é em Gedi Então Josafá temeu Eu tenho explicado Nas reuniões Que quando você teme Entenda É que a sua comunhão Não é perfeita com Deus Quando a sua comunhão É perfeita Aparece o que aparecer Você está bem com Deus Você não treme É um caroço Que apareceu no seu corpo Entendeu É um diagnóstico De uma doença terrível É uma ameaça De alguém É uma afronta Que você recebe Você não perde a paz Porque a sua comunhão É plena Mas aí O ministro Trouxe um entendimento Muito importante Deus permitiu Ele sentir Vamos dizer assim Essa emoção Nesse sentimento De medo Por quê? Porque ele não estava bem E Deus não podia Ir com ele na batalha Ele tinha que Mas ele era de Deus Ele era de Deus E o que a Bíblia diz aqui Que ele fez E pôs-se a buscar o Senhor É o que temos que fazer Se ficarmos com medo O diabo toma conta Se ficarmos assustados Entenda qual é a má notícia O diabo vai tomar conta Nós temos que tomar uma posição Ele deu-se a buscar o Senhor Você tem que buscar o Senhor Aí eu deixo aqui A história é bonita Ele buscou Deus deu resposta Ele derramou uma gota de sangue Na batalha Deus fez com que o inimigo Um se levantasse contra o outro Um adversário contra o outro Eles se autodestruíram Entenda bem E foi muito bonita A vitória dele Deus não deixou ele Derramar uma gota de sangue Ele teve a vitória Nós vamos para Efésios agora Capítulo 5 Efésios Carta de Paulo Ao povo de Éfeso São os Efésios Capítulo 5 Efésios Capítulo 5 Aí diz que começou o culto já Não, tu tá orando Mas agora não Agora é hora de ouvir a mensagem Então ora baixinho Irmãozinho Por favor Pode orar Mas só fala baixinho Tá bom Faz favor Pastor já Não fica zangado comigo Não Não fica triste comigo Só ora baixinho Pra você Pode ficar à vontade Mas agora é hora da mensagem Tá bom Deus te abençoe Isso aí Falou Vai lá Deus te abençoe Querido Deus te abençoe Vai lá na paz Vai bom Vai lá Vai Jesus te ama Vai lá Deus te abençoe É hora de É hora de De ouvir a palavra Se não coloca Se ele abaixa ali O outro começa a abaixar ali O outro começa a orar Acabou o culto Na verdade Querem colocar a ordem no culto Mas sem violência Vamos lá Efésios Capítulo 5 Aí versículo 6 Ninguém vos engane Com palavras vãs Inúteis Porque por essas coisas Vem a ira de Deus Sobre os filhos Da desobediência Ninguém pode dizer Deus tá contigo Você pode Não Deus mostrou Que não estava com ele Por quê? Porque ele sentiu medo Se examine Você tá sentindo medo? Eu tenho explicado assim Deus Ausência De medo Medo Ausência De Deus Então Ninguém pode enganar Se você tá numa vida Que não é certa Amigo Se acerte Não espere chegar A luta Não Ninguém vem Com você Com palavras Entenda o que ele tá dizendo Pra nós aqui Ninguém Com palavras vãs Inúteis Porque sobre essas coisas Vem a ira do filho de Deus Dos filhos da desobediência Portanto Não sejais seus companheiros Porque no outro tempo Era estré Mas agora sois luz No senhor Andai com os filhos da luz Então quem não está andando Vai sentir medo No dia do mal Você vai entender Que a sua comunhão Não está perfeita Que a sua comunhão Não está boa Porque você vai tremer Diante do mal Repito Quando você está bem Pode aparecer o que for Mas você está com Deus Lembra Não temas Eu sou contigo Quando você tem a convicção Que Deus está contigo Você não teme Diante do mal Você não teme Diante das adversidades Você não teme Diante do perigo Não Deus está com você Você tem essa convicção E essa convicção Não é Vem por lá O próprio Espírito Santo Mostra isso pra você Porque ele é o Espírito da palavra À medida que você vive a palavra Ama a palavra Respeita a palavra Você tem Deus com você Mas é que onde vamos chegar Porque o fruto do Espírito Está em toda bondade De justiça e verdade Aprovando o que é agradável ao Senhor Não comuniqueis com as obras Infrutuosas das trevas Mas antes condenai-as Irmão, não vá Não se envolva com o que é errado Já ouviu alguém falar A conta vai Vai chegar Chegou para o Josafá Era homem de Deus Mas foi se aliar com a cara Agora, diante do perigo Ele treme Diante do perigo Ele se assusta Diante do perigo Ele teme o mal Nós não podemos Isso é sinal Que a nossa comunhão Não está boa Temos que verificar Se não estamos nos comunicando Tendo comunhão Com as obras Infrutuosas das trevas Por exemplo Hoje falando bastante Deus conhece os pensamentos É gente que chega Ao absurdo Entenda De desejar Até a morte Do seu cônjuge Para ficar ali Para casar com uma outra pessoa Você está brincando Deus Além de adúltero Porque Jesus Se você desejar Uma pessoa que Não seja seu cônjuge No coração Já cometeu o que? Adultero Cometeu o pecado Imagine desejar a morte Você está sendo assassino Ainda homicida Mas quantas vezes A pessoa começa a achar Não, mas Deus vai fazer Deus vai Deus vai fazer a obra? Você acha que Deus Está matando alguém? Para deixar o caminho Livre para você? Não faça isso Outro não é A vida com os gols Vamos tirar isso aí É uma pessoa Que te prejudicou Te machucou Te humilhou Te afrontou Te deu um prejuízo Fez uma maldade com você E você torce lá dentro Que alguma coisa Ela tem que morrer Ela tem que pagar Ela tem que sofrer um acidente Para quê? Para pagar pelo que ela fez Não, não é isso Não torça para isso não Isso é obra Você está se comunicando com ela Nos seus pensamentos Nos seus sentimentos E você vai pagar a conta Quando? Quando o inimigo aparecer Que você vai sentir medo do mal Você vai se assustar com o mal Você vai se apavorar Com a presença do inimigo Quando a comunhão é perfeita Quando a comunhão é plena Você não se assusta E vai falar mais Porque o que eles fazem O culto até diz Ele é topo É destruição Mas todas essas coisas Se manifestam Sendo condenadas pela luz Porque a luz Tudo manifesta O que é a luz? Palavra de Deus Revelação de Deus Quem é de Deus Não fica nas trevas Se vai entrando Deus mostra a luz Para ele Não, não é E não Você não vai entrar Você vai entrar Se quiser Agora se você desejar Realmente comunhão com Deus Você dá um Você volta Você volta atrás Correndo Mas em todas essas coisas Se manifestam Quando é pela luz Porque a luz Tudo manifesta Pelo que diz Esperto Tu que dormes Levanta-te dentro dos mortos E Cristo te esclarecerá O que é isso? Está lá do pecado Quem está no pecado Está na morte Você está Está e está desligado Deus está entre os mortos Ele, Josafá Homem de Deus Estava lá entre os mortos Entre Acabe Entenda bem E os profetas Que eram todos falsos profetas Que estavam lá profetizando Que o Acabe Poderia ir na batalha Que ele não perderia a batalha E perdeu Leia depois Não leia agora Segundo Crônica 18 E você vai ver Que ele foi para a batalha E aqueles profetas Diziam Pode ir Que o Senhor é contigo O Senhor vai te dar Desse jeito E estava ali O homem de Deus Tanto que ele, Josafá Que ele orou Todo mundo profetizando Ele orou E falou assim Para o rei Acabe Não tem um profeta Do Senhor aqui não Ah, tem um aqui O tal de Micaías Mas ele só fala Que é mal de mim Eu não gosto dele não Não fala isso não, rei Quer dizer Que ele sabia Que ninguém ali era do Senhor E ele estava ali Entre os mortos Desperta, Josafá Desperta, meu irmãozinho Ele enfrentou a luta Repito Ele era de Deus Temia a Deus Entendeu Que ele não estava com o Senhor Por isso que ele buscou O Senhor O bom é que eu digo Quando a luta chega Você esteja com o Senhor Que você não precise Buscar o Senhor Entenda Que você já esteja com o Senhor Imagina Fazer um Talvez Um exemplo Aqui até meio Baixinho Muito frágil Puxa Você sentiu-se mal Alguma coisa Você tem aquele remédio em casa Você não precisa ir na farmácia Buscar Nem telefonar Que hoje busca Eu levo em casa Não, você já tem ele em casa O bom é que você tem o Senhor contigo E quando surgir a luta Você tem a confiante Não, Deus está comigo Pronto Você vai enfrentar Surgiu essa doença Não vou temer que Deus está comigo Surgiu essa ameaça Deus está do meu lado É isso que vamos ver E vamos ver a grandeza de Deus O amor de Deus se manifestando Mas tem mais Que eu tenho que correr Portanto Esse é o versículo principal É esse, pastor? É Portanto Vede prudentemente Como andais Você tem que ver Como está andando Cezaline Lembra que eu falei Dos pensamentos Isso vale para mim Para você Para todos nós Veja Desculpe a expressão Você pensa que Deus é otário? É bobo? Deus sabe o que você pensa Ou você acha que ele não é uniciente? Quando eu olho para uma pessoa Ele sabe Quando você olha para uma pessoa Deus sabe E você diz Não, eu não tenho nada contra mim Deus sabe Se você deseja que aquela pessoa morra Ou que aquela pessoa Não seja bem sucedida Porque afinal de contas Ela fez um mal para você Ela tem que pagar pelo que ela fez Não faça não Libere o perdão Diga a Deus Eu tenho misericórdia dessa pessoa Eu nunca mais desejo mal para ela E quanto a outra E mais ainda Nos negócios Verdade Você está brincando? Deus A conta vai chegar Meu irmão Se eu sou um picareta Desculpe a expressão Entenda bem Vai chegar Se não chegar nesse mundo Vai chegar na eternidade No juiz final Aí misericórdia Daí não tem mais misericórdia Já era Eu brinco Brincando Mas falando sério Tem muita gente Tem nome na praça Nome de praça Praça tal Avenida tal Aeroporto Ponte tal Mas não tem o nome No livro da vida E às vezes Era até cristão Mas nem todo Que me diz Senhor, Senhor Estará no rosto Não quero por favor Condenar ninguém Nem afrontar ninguém Vejo Eu tenho o que ver Eu tenho que me examinar Me examinar Como é que eu estou andando Eu estou andando com Deus mesmo Vou colocar essa mente poluída Ou estou com o coração cheio de raiva Ou sou ocioso Não oro Não busco a Deus Entenda bem Me tango naquele escritório Líder da igreja E fico vendo internet Não sei Não estou falando pecado não Vejo notícias Tudo bem Política Não sei o que Mas não busca a Deus Não chora aos pés do Senhor Veja como está andando Quer dizer Qual foi a última vez Que você ficou uma hora com Deus Você e Deus só Deve ser uma coisa cotidiana Do dia a dia Mas temos que ver Como estamos andando Somos a ver disciplinados Para fazer uma coisa Mas não para as coisas espirituais Quando eu olho na Bíblia Que eu falo para vocês Que Pedro e João Subiam juntos A A Hora da oração Misericórdia Eles tinham hora de oração Tinha Nós não temos Temos que ter hora de oração Quando eu vejo Daniel Que três vezes no dia Dobrava E falava com Deus Quando eu vejo O salmista Do salmo 119 Versículo 164 Que durante Sete vezes no dia Ele Boava a Deus Veja como está andando Eu tenho que ver Como eu sou andando O Fernando tem uma canção Que diz Antes de sair de casa Veja como está se vestindo É claro Tem que se ver mesmo Eu lembro uma vez Eu ganhei uma camisa da África E eu cheguei aqui A pessoa ligou assim Pastor Jaime Estava atrasada Acho que ele entrou Com pijama Não era um pijama Foi a primeira camisa Era uma azul E era E a irmã Achou que era pijama Mas não era Entenda bem Mas para ela Mas pode acontecer A pessoa sai tão apavorada De casa Que não deu Rapidinho no espelho Lá A pessoa dá uma olhada Não é E as vezes Vem sair Sai depressa Quem nunca esqueceu Já um dia Um pouquinho da pasta de dente Não é Ou alguma coisinha nos olhos Você sempre vê no espelho Mas é mais espiritualmente Tem que ter pessoal Porque a conta vai chegar Se nós estivermos Nos comunicando Com a Cabe Com as obras Infrutuosas das trevas Se estamos nos envolvendo Como Josafá Rei de Judá Se envolveu Com a Cabe De uma tal maneira Que se aparentou Com ele Dando da sua própria cria Para a cria dele Não Não pode Nós temos que olhar Como estamos andando Porque o dia Da adversidade vem Porque eu tenho Vos dito isso Para que em mim Tenha as paz No mundo Teres aflições Só citar uma coisa Como o nosso corpo Nós temos que fazer Os chamados Exames periódicos Para ver como é que estamos Como é que está Em nossa imunidade Como é que está O nosso sangue Como nossos rins Estão funcionando Qual é a taxa Da nossa glicose Qual é a pressão Temos que ver Essas coisas Para que Para não sermos Surpreendidos Entende Temos que ver Aí ele falou Se nós nos examinamos Nas escrituras Nós vamos nos fortalecer Que luta vamos ter Ele não prometeu O mar de roda Tenho vos dito isso Para que em mim Tenha as paz No mundo Teres aflições Mas quando vem a aflição Você está forte Você enfrenta Não busque Nem peça para Deus Não caia nessa loucura Oh Senhor Então manda aprovação Vocês já ouviram Várias vezes Que o pastor dizia assim Olha a igreja de Cristo Quanto mais ela apanha Mais ela cresce Todo mundo Amém Quanto mais aprovação Mais crescimento tem Aleluia Mas se entusiu Amor Está aqui na hora doação Ele disse Se eu mando aprovação Para a tua igreja Eu estou fora Sai fora Não peça não Mas se aparecer em frente Não seja covarde Mas se você não der Você vai tremer Como Josafá Você vai ir É um sinal De que você também teme a Deus Que você vai buscar a Deus Deus eu não estou com o Senhor Estou sentindo falta do Senhor Meu Deus Como é que eu estou com medo do mal Eu não posso ter medo Eu não estou com essa convicção Da tua presença na minha vida Lembrando que nós andamos por fé Eu não tenho que sentir Deus Nem tenho que ver Deus Mas posso sentir Entenda bem Vê Só se ele se revelar Mas não Nós andamos por fé Por aquilo que ele diz Mas não conseguimos ficar E trememos diante do mal Nos assustamos diante do mal Nos intimidamos diante do mal Nos amedrontamos diante do mal Vê de tão como está Não como nessa Loucos Sem juízo Sem entendimento Mas como sábios Eu repito aqui Sem fazer alusão a ninguém O Brasil é um país de espertos Tem que ser um país de sábios Temos que orar Por isso Remindo o tempo Por quantos dias são maus Tem que trazer de volta Aquele tempo que você perdeu Quando não buscava a Deus O tempo que você Entenda bem Andou com os maus pensamentos Você perdeu Abraão andou 13 anos A Bíblia diz que Deus Andou em minha presença 13 anos que ele não estava Quando? Quando ele ouviu A sua mulher Sara E foi ter um filho com agar Que era uma coisa comum Entre eles Mas que não era plano de Deus E ele pagou um alto preço Até que ele se viu sozinho Então Deus se revelou pra ele Veja Remia trazer de volta Deus o tempo que eu não orei Deus só tem misericórdia de mim Deus me usa Senhor Tem misericórdia O tempo que eu andei afastado De ti O tempo que eu estava na igreja Mas eu estava desligado De ti Porque eu estava com pensamentos errados Eu estava com sentimentos errados De raiva De ódio De revolta De mágoa Ou pecaminoso Ou estava ocioso Não buscava a tua face Eu estava deixando Como os discípulos deixaram O Senhor dormindo no barco O Senhor dormiu no meu barco Quer dizer Eu não estava fazendo nada Porque eu não buscava Não estou mandando você ficar O dia todo de joelho Não, não Mas está ligado com ele sempre Mas obrigado mais um dia Ó Senhor Deixa eu fazer um louvor pra ti Aleluia Canto rindo Mas você vai ver como se vai fazer bem É casado É o casal junto Vamos fazer um louvor aqui bem Antes de dormir Vamos louvar a Deus É Glorificar a Deus Família reunida Fazer um louvor Mas nós não estamos Estamos vivendo Entenda bem De qualquer jeito Chega Às vezes Um restaurante Ou no bar Na hora do almoço Um refeitório da empresa Vai abençoar Quando abençoa a comida Quando abençoa A abençoa assim ainda Não Chegou Jesus Muito obrigado Ô pessoal Tudo bem? Tudo bem? Vou tomar Deixa eu fazer minha oração aqui Jesus Muito obrigado por esse evento Abençoe a todos agora Nos fortaleça Pronto É sempre ligado Sempre tá ligado Você vai ver que vai valer Terminando essa parte aqui Remindo o tempo todo Pelo que não seja insensato Mas entendei Qual seja A vontade do Senhor Depois falamos mais ainda